Eu, Verônica, com medo do futuro, como qualquer um. E essa é a sua sala. Lembre-se, você primeiro faz a consulta, depois a gente discute o diagnóstico. Tá bom. Boa sorte. Doutora, olha... Na cabeça, um agonismo... Eu quero médico, quero o meu remédio. Nem tem nem idade e fica se fingindo de médica. A senhora sabia que eu odeio médico. Paciente, Verônica. Com dúvida sobre a vida, como qualquer um. Nunca mais eu quero um dia como aquele no hospital. Um brinde à viagem de Cissa, um brinde à viagem de Maria e a minha crise. Eu queria ser que nem tu, uma romântica inveterada. Queira não, queira não, queira não, queira não, queira não, queira não, queira não. Você não sabe o quanto eu sou que você é romântica. Eu estou pensando que tu estás do meu lado, mas eu não estou do teu lado. Que tristeza é essa, minha filha? Acho que eu tenho coração de pedra. Tá tudo padronizado Nos nossos corações Nosso jeito de amar Pelo jeito Não é nosso Que era pra aproveitar mais a companhia dele. Era uma vez eu, Verônica, tentando sonhar mais com a vida. Tá tudo padronizado Tá tudo padronizado No nosso coração